Olá, meu nome é Fabiana, sou professora do atendimento educacional especializado, farei a apresentação do terceiro ano do material didático adequado. Hora da aula, terceiro ano, aula 4. Vamos lá? Vamos preencher o cabeçalho, colocando o nome da escola, o seu nome, o nome da professora e a sua turma, certo? Vamos lá, aula 4, língua portuguesa. Vou descalço, eu não parei a leitura do texto completo, pois na aula referência a professora Wels já fez esse procedimento, tá? Então, aqui nós vamos dar ênfase e foco aos substantivos próprios que apareceram nesse textinho, tá? Então, ó, vamos circular lá no texto. Nome de pessoas está com o grifo amarelo, nome de países, né? Brasil, Polônia, o grifo está vermelho. E o nome do campeonato, né? Que foi a Copa do Mundo, o grifo é azul, certo? Então, vamos fazer essas pistas para ajudar na localização de informações do texto. Tá? Vamos lá. Os nomes circulados foram escritos com a primeira letra minúscula ou com letra maiúscula. Então, o substantivo próprio, que vai ser a ênfase que nós vamos, que foram, que foi dada, né? Nesse textinho aí, na proposta, nós vamos fazer a proposta com a letra maiúscula, tá? As palavras, tendo a letra maiúscula no início, que são os substantivos próprios. Eu vou designar uma particularidade, né? Uma pessoa, é o Leônidas da Silva, mas não é qualquer pessoa, é o Leônidas da Silva. O país, não é qualquer país, é o Brasil e a Polônia, né? Então, eu vou especificar o meu substantivo. Por que que é próprio, né? Porque é um nome, tá? Cidade de Barretes é um substantivo próprio. Meu nome é um substantivo próprio, Fabiana. Você também, o seu nome é um substantivo próprio, né? Que vai designar uma pessoa, tá bom? Então, agora aqui nós temos o substantivo comum. São as palavras que dão nome a algo ou alguém de forma geral. Eu não vou especificar, né? Igual quando eu falo o cachorro, né? O cachorro fugiu. Mas se eu der um nome pra esse cachorro, o nome tem que aparecer com letrinha maiúscula. Porque é o nome do cachorro, né? Então, olha lá. Ó, quando eu falo a palavra árvore, é qualquer árvore. Então, eu não vou precisar por letra maiúscula, né? Lápis, caneta, nariz, futebol. São os substantivos próprios. Então, aqui nós fizemos as pistas visuais. De vermelho, substantivo comum. De amarelo, o substantivo próprio. Então, eu vou aqui pesquisar na proposta, né? A palavra atlântico. Ó, a primeira letrinha é o A maiúsculo, né? Não apareceu o grifo amarelo? Então, substantivo próprio. A palavra abelha. Não apareceu o grifo vermelho? Não apareceu. Então, substantivo comum. E assim por diante, eu vou fazendo as divisões, tá? Então, essa é uma proposta. Aqui nós temos uma outra proposta. Também explorando substantivo próprio e comum, né? Se nós olharmos a legenda aqui, né? Que obedece cores. Substantivo próprio, nós grifamos de vermelho. Substantivo comum, de azul. Então, olha aqui, ó. Quando eu falo a formiga catarina, catarina é um substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome da minha formiguinha. Ó, sítio do pica-pau amarelo é o nome do sítio, né? Substantivo comum, formigueiro. Existem vários, né? Eu não especifiquei. Seleiro, existe vários, tá? Pão. Tudo isso é substantivo comum, tá certo? Então, primeira proposta, né? Tem uma adequação. Nós fizemos a perguntinha só com duas alternativas. E pra vocês procurarem os substantivos próprios. Qual que é a dica mesmo do substantivo próprio? É aquele que começa com a letra inicial maiúscula, tá? Tem letra maiúscula, substantivo próprio. E aqui o grifo está vermelho. Na questãozinha número 2, pinte somente substantivos comuns. Qual que é a legenda? É azul, né? A pista visual é azul. Então, o que apareceu de azul, eu vou pintar, porque é substantivo comum. Eu não estou especificando, certo? Agora aqui, uma outra proposta pra essa questão. Por que a cigarra brilhantina ficou sem roupa pro frio e sem migalha para o pão? Letra A, trabalhou todo o verão. Letra B, ela cantou todo o verão. Então, aqui, também é uma proposta diferenciada, porque pede para as crianças escreverem. Às vezes a criança ainda tem dificuldade no processo de escrita, a gente faz como forma de alternativa, tá? É um facilitador. Questãozinha número 3. Relacione corretamente as palavras ao tipo de substantivo. Então, aqui nós temos uma sigla. SP, substantivo próprio. SC, substantivo comum. Então, ó, SP de vermelho, que é o próprio, SC de azul, que é o comum. Cabide, é SP ou SC? Ah, é azul, é SC. Minas Gerais, é vermelho ou é azul? Ah, é vermelho. Por quê? Porque é o nome, o estado, é um substantivo próprio. E assim por diante. Agora aqui nós temos a ortografia das palavras com R, dois R's, né? Então, aqui ó, nós temos o textinho da minhoca, né? A estrope de um versinho. Esse é o versinho, né? Da minhoca. Então, aqui ele quer saber, né? A letra R tem o mesmo som nas palavras destacadas terra, em terra, em rosca e rua. Tem o mesmo som? Sim ou não? Vamos pensar. Vamos pôr a mãozinha na garganta, vamos ouvir o som do R. Será que tem o mesmo som? Bom, vamos pensar. Agora aqui, em quais palavras o R tem o som mais forte? No nome da barata? No nome da roupa? Na palavra besouro? Ou na palavra carruagem? Então, vocês vão ver. Aqui você vai assinalar mais que uma, tá? Som forte apareceu de vermelho. Então, vamos associar com as pistas visuais. Aqui, ó, nós temos a explicação, né? Do som forte no início das palavras. O som do R também forte quando aparece no meio das palavras. E o som forte no meio da palavra, entre as vogais, representado por dois Ls, tá? Aqui, nós temos o exercício 4. E ele aparece com pistas visuais, ó. Azul clarinho, o R aqui, no meio da palavra, né? Os dois R's, de vermelhinho. E o tom de azul um pouquinho mais escuro, o R no início das palavras, tá? Então, de acordo com a legenda, ó. Esse aqui, eu ponho aqui. Esse aqui, também da mesma cor, eu vou pôr aqui, né? Os azuis claros, tudo no R no meio. E nós vamos seguindo a legenda lá, de acordo com as cores. Porque o material de vocês também tem pistas visual, tá? E aqui, nós temos uma produção escrita, né? O trabalho com a tirinha. Só que, ao invés da gente pedir a escrita, né? Ao invés de pedirmos a escrita, a gente pediu o relatoral. O que a criança identifica aqui, né? Nessa tirinha, nessa imagem, né? Pede pra elas verem as expressões do Cebolinha e do Cascão. Se eles vão comentar, se eles são amigos ou não, né? Então, é pra ele perceber, observar as tirinhas. Tem muita atividade com tirinha, né? Uma proposta muito recorrente no terceiro ano. Assim como nos outros anos. E aqui, a proposta é, escreva frases com as seguintes palavras. Nós fizemos uma adequação aqui também. Nós colocamos só duas palavrinhas pra eles formarem frases. E eu dei um exemplo, ó. Minha casa é distante da escola. Você pode fazer uma escrita com a palavra casa. E uma escrita com a palavra abraço. Certo? Essa é a aula de número 4, de língua portuguesa. Eu espero que você execute as atividades propostas. Peça ajuda na escola. Pro seu professor da sala regular. Pro professor da sala de recursos. Execute suas atividades. Não deixe acumular, tá? E eu te espero pra próxima aula. Um beijo e até mais. Tchau.